Os japoneses vivem neste mês de março um dos melhores momentos do ano. É hora de ir com a família aos vários parques da capital, Tóquio, apreciar a beleza das cerejeiras, mais conhecidas como sakuras. Meu filho nasceu em abril do ano passado. Ainda estava grávida na última temporada das cerejeiras e foi durante a pandemia. Esse ano, finalmente, podemos ver as flores com o nosso bebê. Pelas próximas semanas, quero continuar vindo e aproveitando as cerejeiras nesse tempo mais quente. A temporada da floração iniciou bem antes do esperado, dez dias antes do normal. Os registros oficiais das flores de cerejeira de Tóquio acontecem há 70 anos e as delicadas flores só apareceram tão cedo em 2020 e 2021, de acordo com a Agência Meteorológica. As temperaturas de Tóquio têm sido estranhamente amenas nos últimos dias. E Yuri e sua família são brasileiros que residem em Tóquio e participam desse momento cheios de admiração pela cultura japonesa. Ver as flores de cerejeira, também conhecidas como sakura, durante a primavera aqui no Japão, é algo muito tradicional e marcante na cultura japonesa. Tem até um nome específico que é hanami. As famílias vêm para os parques para contemplar a beleza que há na efemeridade, já que as sácoras duram muito pouco. E hoje viemos para um dos maiores parques aqui de Tóquio, chamado Shinjuku Gyoen. E claro que não podia faltar o nosso kit! Viemos fazer um piquenique aqui. Geralmente, esse espetáculo da natureza asiática dura somente duas semanas. A apreciação das sácoras traz sensações e reflexões marcantes para quem vivencia esse momento de perto. Cada ano é muito marcante, mas eu diria que a maior lição que a gente tira com essa experiência, vendo as sácoras, as flores de cerejeira no Japão, é que nem tudo são flores na vida. Mas sempre haverão flores para contemplar. Lembre-se disso! E aí